Vamos lá! Eu levo a vida assim, não só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de mim bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de mim bem Que falta me faz um xodó Um xodó pra mim, do meu jeito assim E alegre o meu viver Não há dia, não há dia Não há dia, não há dia